E o meu gol já está! Gol! Bem-vindos a mais uma edição do Azul e Branco aqui no Porto Canal. Na reportagem desta semana vamos conhecer um grupo de adeptos do Porto que dedica muito do seu tempo a divulgar o dia-a-dia do clube. Fazem-no através de um blog que eles próprios gerem e que os obriga a acompanhar de perto as várias equipas do Porto, a de futebol, passando também pelas de basquete, handball e hockey. A conversa aqui em estúdio vai abordar este tema e, claro, o próximo jogo do Porto que acontece já este domingo diante do Vitória de Quimarães. São meus convidados hoje Rui Moreira e também Miguel Guedes. Obrigado aos dois por estarem aqui no Porto Canal. Já vamos falar daqui a mais uns minutos. Para já, não se esqueça que hoje temos 10 bilhetes duplos para o Porto Guimarães para oferecer. Esteja atento ao programa para saber como pode habilitar-se a estes ingressos. Ora, força de sinal máxima. É uma reportagem da autoria do jornalista Ricardo Amorim. Vamos ver. Vai bater do para a esquerda, bola na grande área, o Câmara se abençoa, já está! Gol! Neste programa, vamos sentar-nos à mesa. É bom estarmos aqui neste convívio com os adeptos do Porto e estes adeptos que são fiéis ao handball em todos os jogos, não são jogos grandes. Vamos sentar-nos à frente do computador. À custa do blog, há ganhei tantos amigos. Vamos sentar-nos no carro. Quem é que vem a Barcelos? Primeiro Porto, quem é a primeira e tal? O resultado, este resultado que o Porto fez aqui em Barcelos, é o mais esperado. O inesperado é o Barcelos, por exemplo, fazer uma coisa diferente, perder por 18 ou 19. Mas ficaremos de pé a ver o Porto jogar. Porto! 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 Este azul e branco vai mostrar um grupo de adeptos que se conheceu na internet e virou família. A partir de agora, ficaremos ligados a uma das redes mais fortes do Dragão. Agora, vamos lá para o Barcelos. Vamos embora! Estamos a caminho de Barcelos para vermos o nosso Porto em basquete. Mas também o facto de termos o jogo de futebol muito em cima, não é? Portanto, faz com que tenhamos que andar a passo largo para conseguir estar em todo lado. Apanha a rádio da Libera das Mães, meu porra! Para saber mais que estão os mouros, cara! Olha, quatro uns mouros a levarem no corpo em Libera das Mães. Qual é a dúvida? Mas qual é a dúvida? Dúvida do quê? Onde é que se funciona? Já estou a pôr. Está ligado? Um, dois? Um, dois? Está ligado? Encontrei isto ali, mas não sei. Queres falar? Agora só. Gosto pouco. Não sei. Gosto a fazer. Pões um bocado. Não sei. E aí Pões um bocado. Pões um bocado. Não sei. Não sei. Pões um bocado. O DRAGÃO CAIXA O DRAGÃO CAIXA E mesmo fora do DRAGÃO CAIXA Fazem questão de nos apoiar O jogo do título em Braga Foi sentar ao nosso lado Durante o jogo Estava aquela porta fechada E eu estava atrás da porta Queria entrar no final do jogo Queria ter acesso ao treino E então o gajo Não me queria deixar passar E eu estava ali a dizer Eu tenho que ir para a ver dos meus companheiros Não sei o que Não queres conseguir olhar para mim Pergunta O DRAGÃO CAIXA Ias-te logo para ele E eu entrei Ias-te-os a olhar Ias-te-os a bancada a olhar Lá por eu para ali fora E então ia-me sentar Ia-me sentar naquela bancada Que tem lá ao lado No banco Vira-se o diabo Não queres andar para aqui E ele corta e sentei-me mesmo no banco Vira o meu para o meu Oh mestre E ele olha Foda Não quero entrar Foda Começa-se a rir Olha o resto do resto da mesa That's a PIIIIIIIIIIIIIIII Henri Foda Foda Au Tu O Areciclo Porto Graças a Deus Eu me desci Lamiel Porto Meu grande amor Eu dou-me a Barrca Seres Campeão Ade 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 Tenho uma paixão muito grande pelo futebol do Porto, que gasta muito do meu tempo e do meu dinheiro. Já me aconteceu estar num estádio e festejar, ouvi no rádio que o Porto tinha ganho uma taça de Portugal em handball, e festejei, gritei e as pessoas todas ao meu lado olharam sempre para mim e pensaram, este gajo não deve bater bem porque o Porto ainda está 0-0. Minha crónica no vivo ao Porto é sempre, sempre, sempre o ataque. Eu nem me preocupo em defender o Porto, de coisaíssima nenhuma, é sempre o ataque. É sempre o ataque ao inimigo do Porto, sempre, sempre, sempre. Descobrir os podres dos clubes adversários, como por exemplo fiz uma crónica que foi o dossier ao CLB, na altura, na altura, o Paulo contou que aquilo foi para sempre a deletar comentários, porque era só insultos à minha pessoa. Durante a semana, como não há jogos para viver, tem que se discutir a atualidade do clube da forma possível. E na área digital que vivemos, uma das melhores formas é a internet, em que podemos conviver, entre aspas, com muitos esportistas de muitos pontos do país e de muitos pontos do mundo. Há poucas pessoas que percebem como nós, de normalidade. O que nós tentamos fazer é trazer sempre mais gente, porque quantas vezes eu era um amigo, esse amigo começa a trazer mais alguém e nós, quando começou, quando o Dragão Caixa, éramos meia julho, quando o Dragão Caixa foi inaugurado e hoje somos 55, 60. Todas as pessoas que estão no blog, atualmente, enquanto colaboradores, somos 22 colaboradores, e eu não conhecia ninguém pessoalmente, não era ninguém das minhas relações pessoais, de amizade, foram tudo pessoas que surgiram da internet. Para mim dá-me um prazer muito especial, e eu costumo dizer isto às vezes a brincar, mas não é brincar. E eles não são meus amigos, são meus irmãos. Normalidades, o Porto é só o clube que o melhor meia das assistências tem, portanto, que acho que é uma coisa que mostra a identificação que as pessoas têm com o clube, portanto, não é só com o futebol, é com o clube, com a causa em si. E eu, já que não posso jogar, digamos que achei que fazia-me mais a diferença, estando atrás do meu adversário, e pronto, e faço o trabalho que venho desenvolvido. E... É um bocadinho, não, não, as pessoas, portanto, muitas vezes acontece acabar os jogos, não é? E vêm os jogadores cumprimentar-nos e perguntam-nos se eu estive a correr, não é? Tanto eu acabo os jogos a pingar às vezes, não é? A gole 18, 13, on the journey of season, Eu conheço isto, o Rui Fazer conhece um deles, um saidor, um saidor, um saidor, conhece. Nunca me foram apresentados, ou seja, não, não, não. E tu? Eles vêm para roubar o Porto, portanto, é um gajo que não pode apoiar estes senhores. Luís, Luís, Luís! Não, afinal, não conheço. Umas palavrinhas, umas palavrinhas para o Porto de Canal, está a chalor. Quero dizer que podia ter feito o jogo lá fora, porque está mais quente lá fora do que aqui. Ah, é verdade. Olha, mas não soa, não soa, por enquanto. É o seguinte, foi a última vez aí, portanto, ao balado. Fui massacrado toda a semana com SMS, de um ir. Foi uma coisa horrível. O pessoal volta-se uma única vez. Fala-se uma única vez. Fala-se uma única vez. Não foi ao balado. Pronto, queres ver o básquet, talvez não. Não, 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 não. Fiquei na aerológa até que havia de ser, não, mas ele só falhou uma vez, só falhou uma vez, não é? Pai, faz todos aqui, o único que foi em a Viana 87 foi eu. Pronto, pronto, pronto. Pronto, passaste-o. À custa do blog, pai, ganhei tantos amigos, ganhei tantos conhecimentos, já passei por tantas situações que, pai, se calhar, em condições normais não se iriam passar. Vou tentar chamar o treinador do Barthel. É muito alto, não é? É muito alto, não é? Não é que está aqui, é perto. Mister, mister, mister. Depois, para o Abril, por favor, do canal, vamos tentar, que eu falo, vamos tentar. Amém. Está cheiro, está cheiro, está cheiro, vem cá, vem cá. Podemos estar, não é? Aaaaaaah! Apresentou-se no Dragão de uma forma, como uma t-shirt, ridícula, ridícula, diga-se, pronto. E no final do jogo, naturalmente, tivemos uma conversa construtiva, uma crítica construtiva com o homem e, em frente à mulher, dissemos que não podia apresentar mais desta forma. Ele prometeu falar no fim do jogo. Não se esquece, eu estava sempre a mostrar o pauzinho que ele trouxe esta vez. Vamos ver, vamos ver. No final do jogo em que passaste, o Elton, e dizia, muito bem, até um brasileiro vê isto, não é? Portanto, ser adepto do Porto é uma coisa. Portanto, ser Porto é totalmente diferente. Custa-me a crer que quem insulta um treinador ou um jogador seja verdadeiramente portista. Muitos deles dão-me a impressão que têm outro clube e vão ali só para picar os verdadeiros adeptos do Futebol Clube Porto. Isto só mostra como é que as coisas estão a andar no nosso clube. Isto é a minha opinião. Sabe porquê? Antigamente, ninguém punha em causa isto. Não existia isto do ser Porto e o ser adepto do Porto. Era tudo a mesma coisa. E hoje já se faz esta distinção. Por alguma razão é. Ainda estamos, não é? Para mais um jogo, mais uma luta. É unicamente a manutenção dos atos do ex-fixe de semana. Há malta que vai para o chó, vai passear, vai para as praias, já vai aqui. Nós vimos no aeroporto. Há uma relação de intimidade entre nós e os jogadores das modalidades, também do corpo técnico. Isso é um vício, quando não há Porto, uma pessoa fica um bocado meio perdida sem saber o que é que há de fazer durante o fim de semana e é bom que haja os sábados e aos mínimos sempre qualquer coisa de Porto ou de estrela. Eles são os nossos fervorosos adeptos, que sempre que podem vão, além de estarem aqui, acompanham-nos nas duas locações fora. Têm muita piada em cima de tudo, porque além de estarem aí, por vezes eles criticam tudo e mais alguma coisa, dos árbitros, das equipas adversários, mas com piada, não é? Para se fazer a diferença com o adversário não é preciso correr ao insulto, isso aí qualquer um faz. Não é isso que eu gosto de fazer, sinceramente, prefiro realmente é mesmo isso, é conhecer as pessoas, não é? E hoje em dia, digamos, para termos piada, não é? É falando a verdade. E ali eu só digo verdades. O teu clube, só joga seis e meiais. O teu clube, só joga seis e meiais. O teu clube, só joga seis e meiais. E agora temos sempre ali sete, oito, dez, talvez, sempre que podem, eles estão presentes e lá num bocadinho de espaço, olhamos e encontramos os nossos adeptos. E pronto, isso que nos motivam muito. Existe uma relação estreita com eles, de certa forma, não é? Portanto, falamos e... Já não é sempre os adeptos? Não, não. Eles são quase amigos para alguns. Portanto, andam sempre atrás de nós e dedicamos muitas das nossas vitórias a eles, principalmente nos jogos de fora. Poder jogar lá. Sempre a atrapalhar os seus. Mas a Costa está-se a despir para aí. E olha, anda-me a ver a dizer que ele não está a puxar a fé. Olha para ali. Não está a puxar a fé. Olha para ali. Vamos Zé, vamos Zé! Vamos Zé, vamos Zé, vamos Zé! É isso e outra coisa. Notas também que faz solário. O Zé, o Zé. E nota-se, e nota-se, e nota-se, e nota-se. Faz solário. Faz solário. Sempre jogamos com a responsabilidade e a motivação de defender o nosso emblema. Mas quando na bancada há adeptos nossos, isso faz nos sentir melhor. E realmente acho que também tem algo a ver. É dizer, esta ilusão com a que jogávamos, com os jogos já decididos na segunda parte, e nos a querer fazer as coisas bem, é uma maneira também de contribuir, de ofrecer às pessoas que se deslocaram desde o Porto até aqui, um bom jogo. e não demonstrar-lhes que estamos muito agradecidos. São os únicos tão felizes. É normal, o sal da bandeira é no Porto, e é sentado aí, mas isso é cinema, teatro, aqui é... Força! 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 Tenho muita gente que se queixa que eu passo demasiado tempo no blog, porque de facto a minha vida não é fácil. Tenho muita gente que se queixa a quem? Principalmente a Ana Paula, que é a minha namorada. E pronto, eu admito, não tem problema nenhum, aliás, eu assumo isto com a maior das naturalidades. Eu tenho consciência que o blog que me rouba, em face do pouco tempo que já tenho para mim próprio, para a família, para estar em casa, tenho consciência que o blog acaba por me roubar demasiado tempo. E entre lançamentos e ressaltos, eis que se grita... SLB! 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 O resto da música fica para a vossa imaginação. SLB! 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 GUCA! SLB! O Dragão, o Dragão! Rápido! Está no Parquias Tempo com isso, meu Dragão, o Dragão, cara! Vamos lá, cara! Viu agora? Vamos lá! Quem é que vem a Barcelos ver o Porto em 40 e tal? O resultado, este resultado que o Porto fez aqui em Barcelos é o mais esperado. O inesperado é o Barcelos, por exemplo, fazer uma coisa diferente, tipo perder por 18 ou 19. Nós conseguimos juntar duas coisas, eu acho que hoje em dia é muito importante. E difícil, e difícil. Amizade com o gostar do Porto, o gostar de ir ver o Porto. Aquelas coisas às vezes que eu sou, involuntariamente, acabo de criar numa bancada. Que é que começa a falar com os pais, começa a falar com o de cima e de repente já são todos amigos. Nós conseguimos isto no pavilhão, que é tudo pessoas completamente diferentes. Para longe ou perto, quase todos os fins de semana, há uma viagem. A maior parte delas, tranquila. Mas nem sempre é assim. Eu e o Vidal, há muito tempo que tínhamos vontade de ir ver um jogo ao pavilhão da Luz, de basquetebol, que é a nossa modalidade de eleição. Perdemos, perdemos. Tínhamos deixado de ficar o carro no parque lá do estádio. Prontos, vimos a sair. Quando vimos... Eu já me tinha percebido que se ia passar qualquer coisa. Portanto, já ia preparado. Nós tínhamos, opá, tínhamos o parque. Nós, quando saímos do parque, tinha aqui a estrada principal. Mal saímos, viramos para aqui. Um tipo atira-me com uns calhaços. Eu estava desse lado, desse lado. Aí eu percebi-me logo, baixei-me. E fomos. Parti-nos o vidro. Se eu não me baixasse, tinha levado com as pedras na cabeça. E pronto. Um ato covarde. Prontos. Que é o normal. Nos adeptos desse... 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 O que é que se pode chamar? Desse pedido. Se pudesse eu pagar de outra forma Sei que um dia vais dizer E vou lá voltando. Vou lá voltando. Vou lá voltando. E vai ser astante. Nós vamos afirmar com eles. E vou lá voltando. Não tenho medo. Vou lá voltando. Se pudesse eu pagar de outra forma Se pudesse eu pagar Jogo a bola Seja em basquete, futebol, landbol Ou a quem patize este grupo Acompanha o Futebol Cloporto para todo o lado. Por isso, há quem lhe chame Os Maluquinhos das modalidades. A questão dos maluquinhos das modalidades Só discordo é dos diminutivos. Não gosto de diminutivos, honestamente. Os meus férios me criaram para eu ter um metro e oitenta e quatro Não é para eu ser o Ribinhas, não é? Isso é quando era... Mas pronto. Podemos apelidar para os Maluquinhos das modalidades, mas Onde o Futebol Cloporto entrar Tenho todo o gosto em estar lá a apoiar E em busca de mais um título ou do que quer que seja. É indiscutível que assenta-nos bem, não é? Esse cognome. Não temos qualquer problema. Portanto, só não gostamos é que digam das modalidades, não é? É tudo, tudo. E já disse, já fiz o desafio à malta. E acho que eu partilhei contigo. O próximo desafio tem que ser de vilhar, não é? Temos que ver, não é? Temos que ver um desafio de vilhar. Portanto, já estou a ver uma jogada... É, se contra o Benfica, já estou a ver. Acho que deve ser uma coisa interessante. Não me apoiaram ainda de Maluquinho na internet. Se não, duas vezes o Maluquinho já... Já não tinham modo a entrenar ou caralho. Porto não é só futebol profissional. Somos malucos? Não há problema, mas somos esportistas. Se isso é sem maluco, olha, pelo menos rimos, sorrimos. Ninguém olha para nós, ninguém vê a crise, não é? Ninguém se lembra da crise, ninguém se lembra da troika. Portanto, olha, tem uma boa forma de contornar isso tudo. Para mim, Porto não é futebol. Porto é tudo. Tudo que seja listas azuis e brancas na vertical. Para a semana, haverá mais basket, mais viagens, mais handball, mais jantares, mais futebol, mais internet, mais hockey e patins. O tempo passará a correr, mas entre o clube e estes adeptos, a força do sinal será sempre muito, muito forte. Sabem que eu olho para isto como um segundo filho que não tenho. Tenho uma filha e tenho um segundo filho que é o meu ablogo. Eu não posso ir a um fim de semana de férias com a minha esposa sem saber como é que estão os Jogos do Porto. E neste fim de semana estive fora e pedia colegas para me mandarem mensagens. Eu estava com ela, mas estava sempre a olhar para o telemóvel, sempre a receber as informações. Nunca estou assim completamente descansado. Como dizia, agora está muito em voga outra vez, falarem daquela frase do Bill Shankly. O futebol não é uma questão de vida ou de morte. Muito mais que isso. Eu concordo. Para mim é de vida ou de morte. Para mim é de vida e morte. Portanto, como eu já disse, eu vivi aqui e quero morrer aqui. Portanto, é vida e morte. Não é vida ou morte. Estão bem que esta é a minha paixão. Tem que haver sempre um bocadinho para o Futebol Clube Porto. Sempre foi assim e vai ser sempre assim. Claro que há coisas que não deixo de fazer por causa do Porto, mas são poucas. Como é que eu ia dizer? Olha, eu posso aqui partilhar como é que eu começo os dias. Portanto, estou deitado, toco o alarme, desligo o alarme, ligo a televisão e continuo deitado. Até que vai dar notícias de desporto, não é? Eu continuo de olhos fechados. Falam de desporto, falam. Só quando ouço o nome Porto, é que pronto, está na hora de abrir um olho. Deixa lá ver. Começo. E então é assim que faz despertando. Portanto, tem que se despertar com o Porto. Ok? Já faz parte de nós, ok? Este é o meu dia-a-dia. Quando não dão notícias de Porto, pronto, isto não pode passar porque o meu chefe não pode ouvir, não é? Fico mais tempo na cama e nada mal eu adormeço. É o seguinte. Falhei a última vez aí da Alvalada. Fui massacrado toda a semana com SMS, de um ir. Foi uma coisa horrível. Há uma grande diversificidade de temas. Mas é só bons estudos. Foi da verdade. Faz a Manchester, né? Vou a Manchester. Ah, boa. Está mais certo. E boa Corunha. Boa Corunha. Boa Corunha. Quero ver. Tá, então vamos apoiar essa equipe. Vamos à Corunha. Ah, e vamos a vendas novas ver também o básquet. Claro. Eu só quero ver o básquet. Vendas novas ver o básquet. Na próxima semana. Nos últimos anos, anos largos, 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 já no tempo de Estar das Antas, lembro-me duas vezes que faltei ao jogo em casa. Uma, há muitos anos, foi ainda a primeira que me amou o meu filho. Portanto, a primeira que me amou faixa aqui é aos 10 anos, idade? 10, 11, 12. O meu filho tem 21, portanto, por aí, podes ver. Faltei o ano passado. Faltei o ano passado porque, opa, apanhei uma gripe, estava com 40 de febre e mesmo assim ainda pus a possibilidade de ir, de chamar um táxi para me levar à porta do Estado. Depois, opa, pronto. Estava em casa dos meus pais e a minha mãe pediu-me. A minha mãe nunca me pede nada e eu, pronto, assedi a minha mãe me pediu e não fui. Falando em linguagem televisiva, vai ser o canal 2 do Vivo ao Porto. Ah, é o Vivo ao Porto Júnior. Exatamente. Que vai falar, essencialmente, de modalidades. Acho que a paixão só ficaria concluída um dia em que for suficientemente competente para trabalhar para o Foco do Porto. Já trabalhas para o Foco do Porto. Tu e todos nós já trabalhamos para o Foco do Porto. Exatamente. Em agir voluntariado e praticamente em full time. Aliás, é uma coisa que eu costumo dizer. o que é decisão é ser botista. Depois, eu vou lá para o Foco do Médico para ganhar algum tipo para poder acompanhá-la fora. É o meu vício. É o meu vício. É a minha paixão. As pessoas têm que compreender. A gente está a pegar alguma coisa dele? Claro. Há muito bem. O que é que sabe? 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 Não, é para trás. Para trás da gama. A senhora está para trás. O que é que está a gravar hoje? Vai. Tchau. 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 Esta foi então a reportagem assinada pelo jornalista Ricardo Amorim. Vamos agora à conversa aqui em estúdio. Comigo já o disse, estão Miguel Guedes e também o Rui Moreira. Rui, vou começar por ti. Como é que olhas para esta dedicação destes adeptos aqui expressa através de um blog, não é? É fantástico. Divertem-se e fazem um trabalho útil e é um dos blogs que eu frequento, porque gosto de ir aos blogs esportistas, não a todos, mas este é um dos que eu gosto. Aproveito para mandar um abraço ao Sérgio Gomes, ao Lutos, com quem me corresponde há muitos anos. E, de facto, se alguém gosta de modalidades, porque os outros blogs, por definição, falam mais de Futebol Clube do Porto. Futebol Clube do Porto, futebol. Futebol, não é? Quando nós queremos saber o que é que se passa no hockey, no momento imediato de alguma coisa ter acontecido, vai-se aquele blog e sabe-se, e os blogs têm estas coisas e depois estas complicidades e amizades. Miguel, como é que olhas para... este é um tipo de iniciativa que é também importante no universo do clube, até mesmo para, talvez, aproximar mais os adeptos do próprio dia-a-dia do clube e daquilo que acontece no clube? Sem dúvida, porque são espaços de reflexão, por já, de um enorme amor, de um enorme coração, de um enorme sentido de humor, como se viu. Aquela imagem simbólica das pessoas abraçarem-se no fim é um bocado do que apetece fazer. De facto, quero abraçar cada um deles, porque há um espírito de missão que se transporta para o campo pessoal também, não é? Cada um deles parece que tem uma missão. E, de facto, tem um dos blogs que eu também frequento. É inevitável que a blogosfera seja uma parte, eu não diria fundamental, mas importante do trabalho também de conhecimento do Porto, reflexão sobre o Porto, procura de análise e de sentimento escrito, porque também é isso que os blogs nos dão. Nós vamos aos estádios, vamos aos pavilhões, temos todo o sentimento do adepto, mais visceral ou menos visceral, do pipoqueiro, que não é, seguramente, o caso, não é? Mas temos também, depois, a necessidade de haver uma reflexão escrita. E este, como outros blogs, fazem muitíssimo bem. E também é importante dar espaço às modalidades, não é? Normalmente têm pouco espaço na comunicação social, ou menos espaço que o futebol, muito menos, para ser mais rigoroso. Têm menos, o Porto Canal está a preencher essa lacuna e, portanto, também agora temos o Porto Canal para perceber mais o que se passa nas modalidades, quando não podemos ir a todos os jogos. Eu confesso que não frequento muitas vezes os jogos das modalidades, já para ir aos jogos de futebol, às vezes, tenho que organizar a minha vida de maneira diferente. Mas as modalidades merecem esse amor e há adeptos para quem as modalidades são fundamentais. E ainda há tempos encontrei, por acaso estava com o presidente do Futebol Clube do Porto, umas pessoas que vinham perguntar porque é que não tínhamos futsal, e depois há pessoas que perguntam porque é que não temos isto e aquilo.